Ah, será que alguém vai me comprar hoje? Meu Deus, inclusive deixaram até uma parte aberta da minha caixa Porque ficou pegando na mão o tempo todo, mas não leva eu, cara, olha só Tem até brinquedo que já foi esgotado Bom dia, hoje, hoje É um cliente, é um cliente Nossa, será que ele vai querer a insulimitada do Miranha? Vamos, pega eu Se tiver alguém aqui, eu vou querer comprar um brinquedo Meu papai e minha mãe não estão aqui, então eu vou pegar e deixar o dinheiro na caixa, tá? É, pra falar que não é roubo, né, vai saber Tá, deixa eu olhar aqui os brinquedos Aqui, deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver Tem, né, com espada, não posso pegar espada, não Minha mãe não deixa eu pegar brinquedo com espada Não pode, não pode mostrar minhas armas que eu tenho aqui, calma aí Tá, deixa eu ver o notebook Vou fazer o que com notebook? Brinquedo? Não, 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 não Eu quero um brinquedo articulável, articulável Ele ainda está na primeira fileira Será que ele não pode olhar o Deadpool? É Deadpool que está aqui do lado Ai O Batman, o Batman vai divertir, hein Batman não, Batman não O Miranha Eu quero, acho que eu vou querer esse aqui, eu acho Tá, agora deixa eu dar uma olhada Será que ele não vai? O que tem que ir do lado aqui? Eu quero outro Não, aqui é Nintendo Pedi uma parada de presente pra mim, gostei, quero Nossa, esse aqui, três bonitores Tá, deixa eu ver, é brinquedo, Alex, é brinquedo Não é, aqui, deixa eu ver Ai, tem Deadpool Deadpool, não Meu arqui-rival, não Tem Deadpool, gostei Gostou, olha pra esquerda, caixa da esquerda Ah, tem um beck, é de terror Ah, tem medo de terror, quero não Tem medo de terror Tem o medo do senhor, tá? Tem o medo do senhor Não mexe comigo, não Não mexe comigo, não Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, tem a questão de Fred, como é do Five Nights at Freddy's? É isso que nem fala? Nossa, mas esse é que nem se demorar, né? Não encontra logo o brinquedo Ele quer o Miranha, finalmente O Deadpool É brincadeira, cara Ele quer pegar o Deadpool Não, Deadpool não, o Miranha Pega o Miranha Ah, deixa eu ver Ai, verdade, vai lançar o filme do Miranha? Acho que eu vou pegar isso daqui E mostrar pra galera Toda galera da minha escola A galera vai ficar toda chorando Porque não tem, eu tenho Vai, 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 vai Ele vai pegar Vai, 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 vai Fala pra tia Tia, tá quebrado esse brinquedo aqui, tia? Cadê, tia? Eu ia perguntar se tá quebrado Acho que eu vou pegar isso daqui Vou pegar aqui, peguei Vem, vem pra Cabinquedo Vem, vem Deixa eu pegar aqui E vem empurrar Vambora Vambora, binquedinho Vambora Ô tia Será que eu tinha alguém aqui? Então, né? Ô tia Eu vou deixar Vou deixar dois notos de cem aqui, ó Do notos de cem Nossa Qualquer coisa eu fico trocado Crença rica, né? Vamos lá Deixa eu guardar isso aqui Agora vamos Vambora Pera aí Eu vou soltar a T aqui pra ele ver Vamos ver se ele vai Eu ativei Na verdade eu ativei Uma coisa que não era pra ter ativado Pera Vou ativar T Será que não viu? Ele não viu, cara? Cadê o brinquedo? Derrubeu o brinquedo? Ai foi mal o brinquedo Vambora Ele nem se preocupou O que o brinquedo faz Pera Tá, tá É verdade Cê cara em casa Eu tenho que ver O que o brinquedo faz Vai saber, né? Se faz algumas coisas Diferentárias Tá, vambora Ele é rápido demais Calma, vai Eu vou Pegar um caminho Vou pegar um caminho Um caminho Um caminho Não tem a casa dele, gente Vamos saber Tá, de qualquer maneira Eu não posso deixar Meio que Visível o que eu tô falando Entendeu? Que soninho Pedi minha mãe fazer uma mamadeira Pra mim Tem que esperar minha mãe chegar Primeiramente, né? Isso, onde ela foi? Tá, mas vambora Vambora Nossa, ela é rápida Que criança, rápida Meu Deus É pra lá ou pra cá Minha casa Ah, é pra cá Minha casa Perdido Não sabe nem onde é a casa Olha Meu Deus Como que é que ela Você deixa ela sair assim? Ah, sei Minha casa Sei que eu dei Ah, encontrou a casa Pro filho É aqui a casa dele Mamãe Você tá em casa Abre a porta Alguém aqui Alô Alguém aqui Mamãe Comprou um miquedo Tá, chegamos na casa dele Aqui é a casa dele Tá Será que ele vai brincar comigo? Onde será que é o quarto dele? Vou levar lá pro quarto Deixa eu pegar ele aqui Uhum Cadê? Deixa eu dar uma olhada Mamãe Tá aqui embaixo Aqui, mamãe Ah, não tá aqui embaixo Nem casa não Tá, beleza Aqui é o quarto dele Sei lá Ah Ah O que que esse mudo faz Primeiramente Cadê 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 Deixa eu apertar a barriguinha dele Será que ele fala? Vamos salvar um dia Ô, ele fala Vamos sim Ó, vou deixar Vem cá pegar você aqui Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou deixar você em cima da cama da minha mãe Pronto Vem cá E pega E vem aqui Ai, calma É pra cá Miquedo Calma, calma É pra cá Miquedo É pra cá Desculpa Ai, pronto Deixa ele aí Deixa ele aí Eu vou lá no computador Vou ligar o computador do meu pai Já volto Mas ele acabou de pegar o brinquedo E nem brincou direito com o brinquedo Pera Eu vou ter que lançar o mate aqui Pra ele ver Eu tô sem Calma Vou botar a zanálica dele Vou jogar até nele Vou jogar até nele Ai, que que é isso? Ai, que que é isso, gente? Ai, que que era isso? Papai, você colocou esses biquinhos? Aqui, cara Eu não gosto disso, não Me tira Me tira Papai, ó Eu não consigo Eu não consigo andar Não consigo andar Tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou subir no teto Calma Eita Ai Ai, tira Tá, eu parti Cadê o brinquedo? Vou subir no teto Será que ele vai me ver? Ai, brinquedo Calma, sobe, sobe Brinquedinho Ai, queria brincar com ele agora Será que ele vai me ver aqui, não? Calma, calma Tô no teto Ai, brinquedo Será que você tem teto jogando agora? Tô caindo Tô escorregando Pera Aqui na comba Eu não deixei Deixa eu olhar Ah, adeus Eu subi no bar da cama Ali no bar da cama Não tem nada Na gaveta Chora na gaveta Vamos salvar o dia Ai Que susto o brinquedo Não dá um jogo de sinal Tá doido, é? Ou esse cachorro fazer Ele não percebeu Tá, vamos ver Eu preciso que ele aperque o botão Pra me subir a parede Vamos ver, velho Vai apertar Ai, o que que vocês botam aqui Atrazir Atrazir nas costas dele Deixa eu apertar O que que isso aqui faz? Ai, que brilha com essa aqui Pera aí Tem botão errado Eles caem Pera aí Eles caem Não, os caras não Pera Ó, tu vai subir no telhado Paz, você vai quebrar Você vai quebrar Para Desligar Desliguei Ufa Alívio Tá, agora deixa eu vir Pra que ele aqui Tá É brinquedo Eu vou Desconsegue Em cima do sofá Acho que ele consegue, né Ai, consegui Pronto, deixa aí Em cima do sofá Pronto Hoje vai ter comida Pra me comer Eu tô com mais de fome Pra comer, cara Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que sair daqui Não aguento mais, gente Pera aí Tá, eu vou subir aqui em cima O que será que tem aqui em cima? Vamos ver Sabe aqui Tá, eu tô usando a terra Sem querer Ok O que será que tem aqui em cima? Nossa Tem o terraço aqui, olha Legal, gostei Gostei Será que aqui é a minha despedida Desse Dessa criança, cara Eu vou simbora Eu acho que eu vou expor Cadê o brinquedo? Brinquedo Vou expor algo Calma aí Eu vou usar aqui meus poderes Pera Brinquedo Vou usar meus poderes aqui Perfeito Tranquilo, tranquilo Acho que eu tô usurpando Tomara que ele não saiba Que eu tô aqui em cima Tá chorando Eu tô com dó Pera, eu vou botar Calma, depois eu vazo Depois eu vou embora Ele tava aqui Eu deixo eu sair daqui Pera, eu fiquei com dó Ficou com dó Tô voltando Eu comprei ele Minha mãe vai me xingar Cadê, cadê ele? Acho que eu vou ser lá embaixo Então, já que Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ser lá embaixo Ah, já tá aqui Sashank Me dá um silêncio Não, brinquedo Tá doido? Oxe, o cara sabe o que fazer? Vai Encontrar o computador dele, gente A gente precisa encontrar o computador lá Vou pegar você aqui Me acompanha Vamos lá no computador Vamos na sala do meu pai Na sala do meu pai Ok, ok, ok Sala do teu pai Aqui, a sala do teu pai Deixa eu sair daqui pra você Já saiu do meu papai Deixa eu sair daqui pra você Deixa eu sair daqui pra você Deixa eu pegar você Ai, ai O que é que eu tô com... Ué Ele não tá percebendo Que você canteia nele Tá Era brinquedo Vem cá, brinquedo Vem cá Vem pra cima do sofá Isso Ó, eu consegui pegar Eu consegui pegar Eu tenho vida Eu tenho vida Ah, bateria Entendi Bateria Que que é isso Que que é isso Que que é isso Ele não percebeu Que eu tenho vida, né Ele... Brinquedo Pera Eu preciso mostrar pra ele Você andou sozinho Brinquedo Você andou sozinho Que 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 você... Quem que é você Ah, um ladrão Não, vai subir aí Ah, perca o montão pra falar Me ouve Mamãe Mamãe Cadê o telefone Cadê o telefone Telefone, 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 telefone Ai, cara Vai dar ruim Eu vou voltar pra loja Não, eu vou embora Eu vou embora É isso que eu vou fazer Vou voltar Cadê aquele brinquedo Pera, vou subir de novo Vou subir de novo Peguei uma faca Ele ficou uma faca Eu fosse embora Desse jeito Eu vou virar Plástico Cortado Cadê esse brinquedo Pera, pera, pera Brinquedinho Cadê o brinquedo Ele não vai me pegar Ele é neniquinho Ele é neniquinho Eu vim, cadê Eu vim trazer um chocolate Quem é na chocolate Quem é na chocolate Tá, eu preciso encontrar Aquela escada Pra me usar Para aqui, gente É o único jeito Escapar desse menino maluco Pera, vou subir aqui Já sei Brinquedo Não, adeus Vem cá Vem cá Ai, cara Já se ouvindo, é Deve ser alguma coisa de ladrão, né Com certeza Meu pai falou Olha aqui Olha aqui Abre Adeus Adeus Gente, vou embora Vou voar Vou usar aqui Meu traste do brinquedo Adeus Tchau, criança Oh, não Adeus